Ixi! Não tenho tempo pra isso não! Qualquer coisa que o cliente te pede é aquele vendedor preguiçoso que coça a cabeça e fala Xiii, isso aí vai dar um pepino, não tenho tempo pra isso! Pô, como que você quer que o seu comprador, o seu cliente corresponda a você, você agindo dessa maneira? Para! Se ele pedir alguma coisa, mesmo você não tendo tempo, você vai ter que ser político, você vai ter que ter a arte manha, a manha, o jogo de cintura de falar Olha, eu não consigo ver isso imediatamente agora, mas me deixa o seu telefone e seu e-mail que daqui tantas horas eu te ligo, mas liga, ok?